Hoje, para iniciar já o nosso programa, nós iniciamos com o nosso quadro aqui dentro do telescópio, o quadro Contraponto, o quadro onde nós colocamos duas pessoas aqui de Tapetininga para discutir alguns assuntos aqui da nossa cidade. E nessa discussão desses assuntos da cidade, sempre colocando aqui os pontos divergentes, pontos convergentes, sempre tentando trazer maior espaço aqui para o debate público na nossa cidade. E hoje recebendo aqui a presença de Jovir Filho, ele que é professor aqui de Tapetininga, e também de Valmor Rodrigues, ele que é funcionário público aqui na cidade. Também duas pessoas muito atuantes, sempre trazendo aí suas opiniões, sempre compartilhando aí com todo mundo. Então, lembrando que o Contraponto é um quadro onde nós temos três minutos para responder cada uma das perguntas. A pergunta é feita em forma de rodadas, né? Então, na primeira rodada, um dos participantes responde, na segunda rodada, o outro inicia respondendo, sempre mantendo os 30 minutos. Lembrando que quando tiver 30 segundos, mais ou menos, eu aviso os participantes para terminar a sua resposta. Então, boa tarde. Primeiro, Valmor, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo aqui ao Programa Telescópio. Boa tarde, Guto. Boa tarde aos telespectadores do Programa Telescópio. Boa tarde ao Jovir, que vai estar junto com a gente aí. Muito bem também. E agradecer a oportunidade aí. Muito bom. E também, dando aqui hoje o alô aqui para o Jovir Filho. Jovir, muito obrigado por participar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estarmos debatendo. Muito obrigado, Guto. Muito obrigado a toda a TVI. Muito bem. E já iniciando aqui, gostaria já de colocar essa primeira pergunta. Então, vamos iniciar aqui. Iniciar com você, Jovir, por favor. A respeito dessa... que parece que existe hoje no Brasil aqui uma disputa de orientações, uma disputa de visões a respeito de todo esse combate da pandemia entre a União, o Governo Federal e o Estado aqui. Nós vemos que, muitas vezes, algumas informações saem um pouco trocadas. Existem até, vamos dizer assim, por parte dos representantes, do governador e do presidente, às vezes até algumas trocas de farpas ali e tudo. A seu ver, na sua opinião, qual dos dois lados eles estariam mais próximos de entender o real problema, a real forma de enfrentar essa pandemia, Jovir? Olha, Guto, na verdade, não deveríamos de ter essa discussão num momento tão crítico, porque a necessidade da questão da saúde, ela deveria de ser soberana em relação a qualquer debate político nesse momento, porque a dignidade humana, a vida humana, a saúde humana deveria de ser o primeiro plano. E ela se politizou porque nós temos, no momento, um presidente que nega, que não compreende as situações, e não é o único. Por exemplo, nós temos, nos Estados Unidos, o Trump começou negando, até o momento em que um amigo próximo entrou em coma, né? E veio a falecer, infelizmente. Então, ele mudou a visão que ele tinha. O Boris Johnson, no Reino Unido, estava com um posicionamento diverso, contra isolamento. A partir do momento em que a coisa ficou complicada, ele viu o sistema entrando em colapso, e ele mesmo passa a ser afetado pela doença, então tudo mudou de cena. Então, na verdade, esse jogo não era para estar existindo, mas éramos para estar muito mais atentos às orientações da saúde. É um vírus que nós desconhecemos muito dele, desconhecemos muito ainda. Com toda capacidade científica que nós temos no mundo hoje, toda tecnologia a favor, ainda, a cada dia se descobrem novas coisas, e isso é perturbador. Então, não éramos para estar sequer pensando em politização da coisa. Infelizmente, por declarações, a condução, troca de Ministério da Saúde, o Ministério da Educação entra no meio do jogo aí com o Enem, vira polêmica. Então, nós estamos numa situação crítica, que é maior que a da saúde, e a política está só, infelizmente, sendo a veleidade, preocupação com a eleição, de tanto alguns governadores, alguns agentes públicos, estão mais pensando na eleição de 2022 do que na saúde e no problema real que nós temos nesse momento. E isso é lamentável. Trinta segundos, Juvinho? Infelizmente, não deveríamos de estar. É triste ter que pensar numa questão dessa se tem lado certo ou lado errado. E nós éramos todos um lado só. Nesse momento é a posição que eu tenho. Muito bem. E passando para você, Valmor, a respeito justamente dessa questão. Nós vemos essa discussão, quase que uma guerra de versões e olhares com respeito à situação atual do Brasil. A seu ver, quem acerta mais nesse momento da forma que está abordando tudo isso? Seria o governo federal ou o governo estadual, Valmor? Na verdade, quem acerta mais é quem pensa no ser humano, na vida. Nesse momento, nós estamos vendo o nosso presidente ainda desdenhando, como já ouviu falar no começo. O Trump, lá nos Estados Unidos, no começo ele estava, vamos usar esse termo, ele estava desacreditando da doença do coronavírus. Mas logo em seguida, quando ele viu um amigo próximo, quando ele começou a ver as pessoas próximas, começou a aumentar os casos de coronavírus lá nos Estados Unidos, ele teve a mudança de opinião. Já o nosso presidente, o que acontece? Nós já temos 13 mil casos, mais de 150 mil casos. E ele ainda está achando que é uma gripezinha. Eu não quero dizer aqui que o governador está certo, que o presidente está certo. Mas eu acho que o governador, ele está, embora ele esteja também usando, politizando a coisa, mas ele está seguindo as orientações da OMS. E é isso que um gestor público deve fazer. Deve pensar na população. Claro, o país já estava em crise, né? Nós vivemos numa crise econômica, numa crise de desemprego, e isso vai agravar muito mais. A gente sabe, aliás, já está agravando, né? Tem muita gente aí passando muita necessidade. Mas o que acontece? A vida, em primeiro lugar, não existe direito absoluto. Nem o direito à vida é absoluto em caso de guerra. Mas nós não estamos em guerra. Então, o direito à vida, acho que ele tem que sobrepor a qualquer direito. E o poder público tem que colocar, dar condições para a população de baixa renda a passar por esse momento de uma forma, vamos dizer assim, de uma forma menos dolorosa. Então, é o que eu penso, é a minha opinião. Eu acho que não era a hora, assim como o Jovir falou, não era a hora de politizar a coisa, de ficar brigando, quem é certo, quem é errado, quem está com a razão. É hora de união. Só que, infelizmente, a classe política, aqui eu vou generalizar. Infelizmente, a classe política, eles já estão pensando em 2022. Eles estão achando que nós estamos na eleição. Nós não estamos, estamos na eleição. A eleição é daqui a dois anos e meio. Nós vamos passar por uma eleição municipal primeiro. E eu acho que eles tinham que estar usando a caneta BIC para trabalhar. Não para ficar passeando, andando de jet ski, fazendo passeata. Meu, é triste de ver, Guto. Mas, assim, eu não estou aqui sendo crítico a A ou B, mas eu estou falando como um cidadão. Cidadão que enxerga um líder, um líder maior da... Só um minutinho, nós já voltamos com você nessa segunda rodada. Desculpe, Guto, você não me avisou. Não, é... Perdão. Mas, assim, voltando aqui nessa segunda rodada, você pode complementar também dentro do tempo da outra pergunta, se você quiser, tá bom? Mas, aqui, trazendo agora aqui para a questão aqui da nossa cidade, né? Nós vemos muitas medidas sendo adotadas aqui, muitos seguindo aqui ao governo estadual, tudo, né? Mas, ao ver de vocês, as medidas já estão sendo as mais corretas? Como a população tem respondido? Como o poder público aqui da nossa cidade, ele tem dado esse suporte aí dentro desse combate? Por favor, Valmor, pode começar. Então, com relação ao suporte, né? O que a população... Eu acho que a população estava unida até o momento daquele discurso do presidente, né? Eu acho que a população... Nós vivemos num país que a educação já não é de hoje, então a gente não pode culpar o atual governo. Mas o povo não tem essa orientação. Então, o que acontece? Nós não estamos fazendo da maneira correta, do jeito que tem que ser feito. Estava tendo. No começo, acho que em torno de 60, 70% da população que está na Zé. Aí, teve essa briga e o povo acabou seguindo. Cada um segue aquele que acha que é seu líder, né? Então, é isso daí. Eu acho que o povo está seguindo a orientação do governante. Eu acho que o líder tinha que orientar, né? Nós precisamos de um líder, nós não temos. Muito bem. Tem dois minutos ainda, Romor, mas posso passar já para o Juvir? Claro. Vamos lá. Juvir, passando aqui para você essa mesma pergunta, olhando aqui para a nossa situação municipal, Juvir. A cidade hoje, tanto enquanto questão da população, mas também do poder público, das medidas que estão sendo tomadas aqui, como você avaliaria? Olha, acredito que dentro do cenário, o atual governo municipal, a prefeitura, está fazendo o que é possível para ela, já que podemos pensar, por exemplo, que a saúde talvez seja das pastas mais debilitadas dessa gestão, mas que vem de outras gestões, né? Mas essa gestão não fez nada para avançar a melhora na saúde de modo significativo, né? Nós já não tínhamos cirurgias de complexidade aqui no centro cirúrgico do Hospital do Itapetininga já há um bom tempo, né? Então, o dentro desse cenário, que já era crítico antes dessa crise da pandemia, eu acho que está sendo feito o que é possível. Agora, Itapetininga, assim como outras cidades do Estado ou do Brasil, podemos pensar, precisa muito de visualizar o problema. Eu moro num bairro aqui na Vila Hungria, e a sensação é que não tem pandemia, não tem quarentena, a vida está correndo normalmente, mas porque as pessoas não conseguem visualizar que o mal é real. Então, é triste pensar isso, que a capacidade de abstração, de entender o risco que existe em torno desse vírus, ele é muito alto, e a coisa da conscientização passa pela precariedade da educação, né? A educação básica nossa no Brasil, ela é falha. No estado de São Paulo, ela é de razoável para ruim. E em Itapetininga, que tem a educação fundamental, ela é bem ruim, né? É histórico isso, não é de hoje. A gente tem, eu acompanho a educação muito de perto, e essa capacidade de visualizar os problemas, de entender o que é um vírus, o que é uma pandemia, quais os cuidados, é uma coisa de formação. Então, o poder público hoje, ele, sendo bom ou ruim, ele está de mãos atadas em relação à compreensão da população em geral. Infelizmente, isso é triste, mas é preciso a gente pensar, é preciso dizer, né? Dentro desse cenário, eu acho que Itapetininga, dentro desse cenário, eu acho que Itapetininga vai precisar de uma circulação de informação diferente hoje, né? Mas eu não sei se isso vai precisar ser a custo de vidas de um agravamento da situação apenas, porque no momento, não tem mobilização para mudar a conscientização nem a atitude da população em geral. Muito bem. E partindo para a nossa terceira rodada aqui, já começando também com você, Júlio Ver, continuando aqui, agora já partindo assim, para Itapetininga, ainda dentro do nosso município aqui, mas passada essa pandemia, vamos imaginar que ela terminasse hoje, né? Nesse momento aqui. Eu sei que muito se discute a respeito dos problemas de saúde, que é a grande preocupação nesse momento, e os problemas econômicos também. Mas fora esses dois desafios, quais seriam os maiores desafios para Itapetininga a partir dessa pandemia? Eu cito aqui, né, elencando, questão de infraestrutura, educação, cultura, segurança, meio ambiente aqui da cidade. A seu ver, Júlio Ver, quais seriam os maiores desafios, tirando a parte econômica e de saúde nesse momento aqui na nossa cidade, para essa próxima gestão, que possivelmente assume a partir do ano que vem, caso continue das mesmas formas a eleição? Olha, eu falo de um recorte que é da educação. Eu tenho estudado há bastante tempo, tenho... A leitura é uma constante em minha vida todos os dias, tá? Eu tanto estudo sobre a parte da educação, pedagógico, como a parte psicopedagógica, psicológica, e também, como eu tenho um pé nas ciências exatas, eu estudo muito sobre física, matemática também. E por que eu estou contextualizando dessa forma? A grande questão, todas as outras áreas, não teríamos problema se nós tivéssemos uma educação básica de qualidade. Por exemplo, nós saímos da escola, depois que passamos, hoje em dia, 12 anos, que são os regulares, ou se considerar com a educação infantil obrigatória, a partir dos quatro, acrescentamos mais dois ou três anos, nós temos muito tempo de vida para sairmos sem saber quase nada. A gente não sabe quase nada. A gente não entende por que se eu derrubo um copo d'água na cozinha, durante a noite, em pleno inverno, no outro dia, se o chão está seco, a gente não compreende qual o porquê de sumir essa água. Porque a gente vai pensar em evaporação? Não é evaporação. Vai pensar em calor? Não. Porque eu falei do exemplo no inverno. Então a gente sai sem compreender coisas básicas. Agora, quando a gente entra em termos de saúde pública, a coisa é muito pior. Então, qualquer poder público que se conscientize daqui pra frente, precisa pensar na dignidade humana, em primeiro lugar. O que é o digno do humano? O trabalho, postos de emprego, não vão voltar mais. Isso já é previsto. E o Val Harari já debateu bastante. Uma das discussões que ele coloca, até 2050, o que nós vamos fazer com os inúteis? E essa coisa dos inúteis não é uma coisa pra pensar como, ah, puramente um menosprezo. Mas é a realidade que, se nós tínhamos 80 postos de trabalho no corte de cana antes, hoje a mecanização trocou por uma pessoa. E essa uma pessoa pode controlar até 3, 4 máquinas à distância. Então, é uma pessoa substituindo 300, 350 pessoas. Isso na indústria já é uma realidade, no comércio vai ser uma realidade. Então, qualquer poder público daqui pra frente precisa pensar como que nós vamos tratar a dignidade humana através da educação, preparando as pessoas pra esse novo mundo. Muito bem. E, Valmor, pra você agora, olhando, né, toda... Já imaginando esse quadro, eu sei que muitas pessoas estão na ansiedade mesmo de tudo isso ser resolvido, de tudo voltar à sua normalidade, mas existem alguns problemas que vão, de certa forma, aparecer e talvez tenham sido até agravados nesse tempo, né? Como você enxerga que serão os maiores desafios pra Itapetininga, fora essa questão da saúde e da parte econômica nesse momento, mas dentro de outros temas importantes e que dizem respeito à vida humana aqui? em Itapetininga. Certo. Desculpe. Eu vou citar um pouquinho, você falou que fora a saúde, mas eu vou citar um pouquinho a saúde, que é o problema mais grave que nós vivemos há um bom tempo em Itapetininga. Nós tínhamos uma instituição que gerenciava, que geria o hospital, que era o BOS. E eu não sei porque lá atrás foi tirado o BOS, que tem a qualidade ISO 9001. a partir do momento que colocaram aquele SAS, nós estamos vivendo esse problema. Mas, enfim, falando em outras áreas, a questão de infraestrutura, né? Nós estamos vendo em ano de eleição muitos trechos da cidade sendo asfaltados, sendo recapiados, mas a gente sabe que é histórico, né? Sempre, isso não é Itapetininga, isso daí é no Brasil. É uma cultura, parece que vai chegando em época de eleição, daí começam a aparecer as maquiagens, vamos dizer assim. Então, Itapetininga precisa de uma infraestrutura na periferia. Nós não vemos essa tensão que é dada aqui no centro da cidade na periferia, principalmente na parte de saneamento, na parte de iluminação. Isso não é de hoje, o pessoal tem reclamado muito nas redes sociais e não é tomada nenhuma providência. Então, eu acho que é um novo desafio, inclusive para a prefeita atual e para um próximo gestor de Itapetininga. Um desafio que é dar um pouco mais de atenção para a periferia de Itapetininga. Esse povo que já sofre com questão de transporte também, Guto. Transporte é histórico, o pessoal reclama que não tem horário, não chega no horário certo no local de trabalho por causa de falta de ônibus, falta de transporte público. Então, é isso daí, a infraestrutura, parte de saneamento e parte de transporte. Eu acho que a gestão atual tem pecado muito, e eu acho que as próximas gestões, a próxima gestão tem que enxergar esses erros e consertar, ouvir um pouco mais a população da periferia, porque são eles que sofrem mais. Então, nós temos essa carência em Itapetininga, vamos dizer assim. E eu acho que o próximo prefeito tem que ser alguém que conhece bastante Itapetininga, conhece para poder saber o que está acontecendo. O poder legislativo também tem que estar um pouco mais atuante, o poder legislativo um pouco mais atuante, para levar os problemas para o executivo, para que eles possam estar resolvendo com mais ligeireza, vamos dizer assim. Muito bem. Ivalmor, continuando com você aqui, o saldo humano nesse momento, como você acredita que vão ser as pessoas ao passar por isso? Nós vemos que esses grandes momentos de crise e tudo, eles servem tanto para unir, para aumentar a solidariedade e tudo, ou também, às vezes, acaba reinando o egoísmo, um afastamento e tudo, né? Como você vê que vai sair a sociedade, principalmente Itapetininga aqui, por aquilo que nós estamos vendo aqui no dia a dia hoje, né? Você vê que as pessoas vão sair mais unidas, uma cidade mais preocupada um com o outro, ou talvez uma cidade um pouco mais ainda separada, pormenorizada, cada um no seu canto? Todos os grupos de pessoas, todas as civilizações, vamos dizer assim, é reflexo de sua liderança, né? Então nós estamos vendo o quê? Não é ser pessimista, Guto, mas o que a gente vê é o que é. Pessoas brigando, parece que as pessoas estão se afastando mais. O momento que nós precisamos nos unir, as pessoas estão se afastando mais, porque um quer mostrar para o outro que o seu político de estimação é melhor ou o político do outro é pior, e as pessoas estão brigando por isso. Era hora de união, era hora das pessoas se unirem para estender a mão. A gente está vendo muita gente, pessoal que faz obras de assistência social, pessoas, não pessoas do poder público, mas pessoas fazendo trabalho social muito bonito, pessoas ajudando com cestas básicas, com peças de roupa, enfim, com remédio, com tudo que a pessoa pode fazer, mas por outro lado nós estamos vendo pessoas querendo abrir o comércio de tapetininga numa crise de pandemia. Por exemplo, vamos supor que eu estou precisando comprar uma camisa. Meu amigo, se abrir agora o comércio, eu não vou lá experimentar uma camisa, eu não vou colocar em risco a vida dos meus e a vida de quem estiver lá. Então, acho que a pessoa tem que entender que a hora de união não é hora de brigar pelo seu ego. E a gente está vendo muita gente brigando pelo eu, né? Carreata. Onde já se viu uma carreata pedindo o retorno da volta do comércio? Poxa, todo mundo quer trabalhar, todo mundo está sofrendo com essa crise. Eu sou funcionário público, a pessoa fala assim, ah, funcionário público não vai perder nada. Meu amigo, se cair a arrecadação, os prejudicados serão os nós. O Joviro é professor, ele sabe disso que eu estou falando. Se cair a arrecadação, o Estado vai atrasar o pagamento, de repente até defasar. A gente corre esse risco, sim. Então, as pessoas que falam que o funcionário público está nem aí, não tem a noção do que é o problema. Mas nós temos que pagar o preço em prol da vida. Em primeiro lugar, é a vida. E as pessoas estão se afastando mais. E não é ser pessimista, Guto. Porque eu acho que as pessoas simplesmente vão mostrar quem são. Já estão mostrando quem são. Não vai ter aquele amorzinho depois dessa pandemia. As pessoas vão... Já estão mostrando quem são. É o que eu tenho a dizer sobre isso. Muito bem. Passando aqui para você, Jovir, na sua avaliação pelo que você tem visto. Eu sei que a gente não está tendo muito contato social para enxergar, mas a gente vai sempre chegando as notícias, a gente vai acompanhando o que está acontecendo aqui na cidade. Eu sei que vocês têm muito conhecimento aqui a respeito disso. E por isso que eu pergunto, o que você sente que vão ser os próximos passos na questão humana aqui da nossa cidade? Vai ser uma época onde nós vamos ter um florescimento da solidariedade aqui ou é uma época que talvez nós acabamos nos fechando um pouco mais como seres humanos na questão da solidariedade? A esperança seria, o que o Valmour muito bem destacou, tem trabalhos, existem trabalhos que acontecem e são muito positivos, seriam ótimos de serem replicados e mantidos, mas que isso se significasse uma política ampla, não ações isoladas só para apaziguar. Tem muita ação. Vou pegar um caso que é anterior a qualquer pandemia. Começou distribuição de comida para pessoas que são vulneráveis, que estejam em situação de rua. Quando isto é uma coisa regular, pensada, constante, isto é louvável, isto é maravilhoso de se ver no ser humano. Tem muitas pessoas que são exemplos disso, tem muitas pessoas que já fazem esse trabalho a vida toda. A periferia é desassistida em todos os lugares aqui no Brasil. Itapetininga não é diferente. Nós temos situações crônicas, críticas, que a gente desconhece sendo itapetiningano, porque a gente só circula nos mesmos ambientes e a gente fecha os olhos para a miséria. Agora, quando eu fiquei sabendo, tive um relato de tempos atrás, teve briga entre grupos que queriam servir comida ao mesmo grupo falta de 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 porque queriam postar em Facebook, postar em Instagram, só por por mera apaziguamento de de culpa, sensação de culpa e aparecer em tempos de oportunismo. Então, esse oportunismo não deve ser a tônica. Eu gostaria que não fosse, que a vaidade não fosse maior do que o espírito de solidariedade. as bactérias, tem um bacteriologista que estuda a vida toda sobre bactérias, as que melhor se desenvolveram e que sobreviveram aos milhões de anos, são aquelas que aprenderam a cooperar na falta de 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 comida, de alimento e elas, as bactérias se unem, né? Tem tem outros seres, né? Mais simples, como o C. Elegans, que é um nemaltídeo que ele, no momento de crise de alimento, ele se une e nos momentos de abundância ele não precisa se unir. Então, se os seres humanos aprendessem um pouco com essas atitudes, acho que a coisa seria muito melhor, inclusive na nossa cidade. A nossa cidade, ela parece que ela não tem a miséria como tem escancarado em outros lugares, mas ela tem sim. Nós tínhamos 17 mil famílias no Bolsa Família em governos passados. É preciso pensar. Muito bem, eu agradeço muito a participação de vocês, acredito que foi aí uma conversa aqui muito edificante para todo mundo que está assistindo com a gente, o pessoal tem comentado bastante aqui, que está acompanhando com a gente aqui. Só resta me agradecer, esperar um dia de novo ter vocês aqui no estúdio de novo, do mesmo jeito, tudo daquela forma onde a gente conseguia ter um tempinho maior aqui, mas agradeço muito vocês terem entrado aí no conforto da casa de vocês e deixado um pouquinho os afazeres aí para participar com a gente aqui. Muito obrigado, Valmor, por ter participado aqui. Se quiser deixar um recadinho pessoal, fica aberta a câmera para você. Guto, bem rapidinho, eu queria agradecer a todos nós fizemos uma live lá na Campina do Monte Alegre, além de funcionário público, eu também sou músico. Eu e o Altair, nós fizemos uma live em prol a uma instituição lá e foi muito receptivo. Eu queria agradecer a todo mundo aqui, sem citar nome, para não esquecer ninguém. Eu queria agradecer também ao Lalo pela oportunidade. Tá bom? Obrigado, Lalo. Um abraço para você, meu irmão. E, Jovir, muito obrigado também pela participação. Se quiser deixar um recado pessoal, fica aberta a câmera para você. Agradeço o convite, fico feliz que tenha dado certo, muito feliz de dividir com o Valmor, uma pessoa sensata. É muito bom a gente ouvir a sensatez, e quero agradecer à TVI, torcer para que tudo seja rápido e que a gente possa mesmo estar junto e dividindo espaço com esse pessoal que é fantástico, o Samuel, a você na liderança do programa, ao João, Lalo, Gustavo, Letícia, um abraço a todos e agradecer a oportunidade. Sempre que possível eu estarei participando. muito bem, muito obrigado então aos dois participantes aqui do quadro Contraponto, esse quadro aqui da TVI que nós estamos trazendo no telescópio para aproveitar esse tempo, já que nós estamos fazendo essas ligações através de videochamada para se poder ter esse acesso, essa conversa aqui com várias pessoas aqui de Itapetininga, sempre falando tanto dos assuntos do Brasil, do mundo e também os assuntos aqui da nossa cidade. imagine.